Oi pessoal, tudo bom? Começando o nosso primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo de 2018. Então gente, feliz ano novo, como que vocês passaram aí a virada de vocês? A minha foi muito bem, graças a Deus. E eu tô muito feliz porque se Deus quiser vai ser mais um ano que a gente vai passar juntinho aqui no YouTube. Eu e você, você e eu, bem de pertinho, coladinho, com muita receita gostosa, com muito vídeo, com muita coisa. E é mais um ano que vocês vão ter que me aguentar por aqui, gente. Mas e aí gente, como que foi o ano novo de vocês? Como que vocês passaram? Gente, eu só comi o ano novo inteiro, sério, acho que a palavra do meu ano novo foi comida. Não foi amor, não foi dinheiro, não foi esperança, foi comida. Eu comi tanto no dia 31, na virada do ano, comi no dia 1º e ainda tô comendo o que sobrou na geladeira que a gente vai esquentando, sabe? Sabe aquela comida que sobra, que a gente guarda no Tupperware, que vai esquentando pra comer todo dia no almoço, tá vendo? Tô comendo ainda, gente. E aí pensando nesses quilinhos que a gente ganhou a mais nesse finalzinho de ano, né gente? Natal, ano novo. Hoje eu vou te ensinar a fazer 3 receitas de suco detox pra você que tá aí querendo começar uma dieta, assim como eu. Você que já faz dieta também, você que faz uma academia, uma atividade física. Ou até você mesmo que quer levar uma vida mais saudável, comendo melhor, comendo algumas coisas mais saudáveis, assim. Deixar um pouco de doce, um pouco de bolo, um pouco de lanche, essas coisas assim, gente. É muito bom, são 3 receitas super facinhas de suco, super práticas, com 4 ou 5 ingredientes no máximo. São super facinhas de fazer pra você fazer de manhã, antes de você ir pra academia, antes de você ir pro seu serviço, de você ir trabalhar. E é muito, muito, muito bom, gente. Então, vou parar logo de falação, que eu tô suando aqui, que tá muito calor. E bora lá começar, que são super facinhas de fazer. Bora lá! E o primeiro suco, gente, é o suco show gordura. Show gordura! E pra fazer ele, coloca aí no seu liquidificador uma fatia grande de melancia. E a melancia tem bastante água, gente, então hidrata bastante aí o corpo. Uma colherzinha de chá de linhaça, que ajuda a regular o intestino. Também uma colherzinha de chá de gengibre ralado, que dá aquela acelerada no metabolismo. E 300 ml de água de coco, que além de dar aquela hidratada no corpo, vai dar um gostinho bem gostoso pro nosso suco. E aí é só fechar e bater tudo muito bem, por uns 2 minutinhos, até ficar tudo bem homogêneo. E olha só a cor desse suco, gente. É linda, né? Então, bateu bem, misturou tudo, tá pronto. É só servir. E gente, esse suco é ótimo, porque ele ajuda bastante a perder aqueles quilinhos a mais que a gente ganhou agora nesse finalzinho de ano, né? Todo mundo aí hidrata bem o corpo depois de uma maratona de exercício e dá bastante saciedade. Então dá uma enganada boa aí na fome. Além também de ser bem gostoso, porque tem gostinho de melancia. O segundo suco, gente, é aquele tradicional suco verde, que muita gente tem um pouquinho de preconceito aí com ele por causa da cor, né? Eu sei, gente, eu também tinha, mas na verdade é um suco bem gostoso. E pra fazer ele, vamos usar metade de uma maçã. Eu tô usando a verde, porque ela é melhor, mas pode ser também a vermelha, que também dá super certo. Vamos usar também o suco de um limão, que ajuda bastante aí na perca de peso e dá aquele azedinho bem gostoso pro nosso suco. E de novo, uma colherzinha de chá de gengibre ralado, que como eu falei, gente, dá aquele zoom aí no metabolismo da gente. Umas folhinhas de hortelã pra dar aquele frescor bem gostoso. 300ml de água E o que não pode faltar no suco verde de jeito nenhum, a couve. Aqui a gente vai usar duas folhas, e a minha aqui já tá picadinha só pra facilitar a vida mesmo. E aí é só fechar o seu liquidificador e bater bem até virar um suco bem verdão e bem bonito. E aí prontinho, gente. É só servir também e bem gelado que fica mais gostoso. E esse suco, gente, é ótimo porque ele ajuda a emagrecer. Claro que junto com ele, fazendo um pouquinho de exercício e indo na academia de vez em quando, porque o coitado não faz milagre sozinho também, né, gente? Mas ele também diminui a retenção de líquido, desincha e dá bastante saciedade. Eu aqui tô tomando ele de manhã e parece que eu tomei aquele café da manhã reforçado, sabe? Com bastante coisa. Mas não, é só o suco, gente. E o terceiro e último suco é especial pra mulherada aí, que é o suco Adeucelulite. Olha aí que beleza aí, mulherada. E pra fazer ele, coloca aí no seu liquidificador duas fatias de abacaxi, que ajuda bastante a desinchar o corpo. Uma colherzinha de chá de semente de chia, que é rica em cálcio, fibras, nutrientes e tudo mais. Mais folhinhas de hortelã pra dar aquele frescorzinho bem gostoso. E por último, 300ml de chá verde, que ajuda muito a emagrecer, gente. E pode ser daquele saquinho mesmo, viu? Não tem problema. E aí é só fechar o seu liquidificador e bater bem e pronto. E aí é só servir também, bem geladinho. E como eu falei pra vocês, gente, esse suco é ótimo, muito bom contra a celulite. Pra quem tem aí, né? Ajuda a dar aquela desinchada boa no corpo depois desse finalzinho de ano, que o negócio foi tenso aí, né? Além de ser bem gostoso também. Sério, gente. Eu amei. É muito bom. E aí, gente, gostaram? Gente, é super importante falar também que eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada disso. Mas eu dei uma leve pesquisada ali no Google pra poder falar bem direitinho pra vocês os benefícios de cada suco, de cada ingrediente que a gente colocou aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito, muito, muito importante pro crescimento do nosso canal. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. E compartilha a receita com todo mundo, porque eu tenho certeza que você deve ter aquele amigo, aquele amigo, aquele familiar seu que deve estar querendo perder aqueles quilinhos que ganhou no final do ano, né? Então compartilha com ele aí. Até o próximo vídeo e tchau!